E aí jovens, beleza? Tranquilidade, todo mundo na paz? Fazer um videozinho rápido, pegou de surpresa hein? Estou fazendo aqui uma limpeza É uma TPA de praticamente Tirando a água do substrato, acho que 90% Não é muito normal, não é muito comum Estou tentando aqui fazer com que não fique Clareando e aumentando aqui por causa da janela Mas o intuito do vídeo Eu faço isso para não ter algas Tem uma série de coisas Qualquer coisa eu deixo em cima aí no card Eu fiz um vídeo específico sobre isso Você clica e vai ser direcionado lá, beleza? Se tiver com vontade de fazer um plantadinho Caso você esteja tendo Caso você esteja tendo algas Qualquer tipo, filamentosa Qualquer tipo de água, água branca Esse procedimento resolve Aí eu explico direitinho Resolve para mim Muitos vão questionar Mas funciona para mim E sempre funcionou em todos os aquários 15, 17, 20 anos Que eu faço esse hobby Para mim sempre funcionou Em todos os meus aquários Já tive até plantado de 30 litros De 300 Sempre deu certo Mas eu sempre estou ensinando aí o passo a passo Para quem quer montar No que está acontecendo nesse plantadinho Que eu estou montando Aí eu estou passando sempre atualizações para vocês Para te ajudar Sair um pouco daquela rotina De outras pessoas Copia e cola Copia e cola Pega lá um vídeo Assiste um vídeo E passa para vocês Vê lá um artigo Algum lugar Lê e passa para vocês Ou vai lendo Sem vocês ver a pessoa Eu estou mostrando aqui O dia a dia O que acontece nesse Para vocês verem que É tranquilo Luminarinha de 50 Eu deixo sempre A pequenininha aqui Mas é mais para um efeito noturno Às vezes está na sala Para ficar mais bonito Isso aqui não fica muito forte Eu acho que fica mais bonito Agradável Ele ajuda as plantas Durante o dia E o pequenininho de 10 watts Só auxilia Parte visual Beleza? Mas eu vou dar uma virada Na câmera aí Para vocês darem uma olhadinha Para eu explicar direitinho Para vocês Tá bom? Bom Opa Cilindrinho pequenininho O baby 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 Eu estou vendo hein pessoal Logo mais aí A gente vai ter aí Para comercializar Um preço mais acessível Às vezes para colocar Em algum lugar Às vezes a pessoa Não quer um cilindro grande Quer um pequenininho Para deixar no escritório Alguma coisa Acho que é bem legal Beleza? A gente está vendo aí Em projeto futuro Bom Mas no caso agora É isso aqui Eu fiz Vocês estão vendo ali Amarelinha Foi que eu cortei Ela estava muito alto Olha as raízes Deixa eu ver se Dá para pegar aí Deixa eu ver Outro celular não está aqui Senão eu ia ligar para vocês Verem As raizinhas Deixa eu ver Essa parte aqui Olha As raízes Está vendo? Olha as raízes Tão grande E aqui está ficando Um pouco longo Vai perdendo o foco O desenho E não vai pegando sol Ela vai ficando fraca Ela vai ficando um pouco amarela Aí você tem que abaixar um pouquinho Isso é natural Faz parte do contexto Faz parte da beleza E é isso que faz com que você Distraia É isso aqui Tá? Mas ó Fiz os cortes Como vocês estão vendo Fica um pouquinho amarelinho Mas quando o aquário vai bem Já está começando a ficar verdinho Está vendo? Já está começando a fechar Eu não tenho aquelas tesouras Especial para isso Tive uma vez Tive problema Com ela Muitos anos Acabei não comprando outra E vai com a Que eu faço bonsai Preciso até comprar Fica meio ruim aqui Às vezes você dá um vacilo E ela pega de ponta E aí tira um pouco mais E tira o desenho Apesar que eu quis fazer Esse tipo de desenho aqui Tá vendo? Eu deixei um pouco mais altinha E aqui eu deixei mais baixa Para aparentar mais assim Estilo natureza Tá vendo? Mais alta Aqui é a Cuba Vou mostrar para vocês Toda a poda que eu fiz aqui Eu tirei a poda E coloquei nesse sistema Que é um sistema automático Se você tem muito serviço Se você está muito apertado Trabalhando direto É um negócio que está lá Já vai para um mês e meio Um mês Eu vou mostrar para vocês Aqui na sequência Na poda Você não joga fora Nossa, é pequenininho O que vai acontecer e tal Você vai multiplicar isso aqui E pode fazer até um outro plantado Depois se quiser até vender Para quem mora em apartamento Também pode fazer Pode fazer Deixa na sacada Deixa aqui na sacadinha Onde bate um sol Sem novidade Onde bate um sol Você não vai precisar usar energia Então seu gasto é zero Beleza? Ó Vou mostrar para vocês Na sequência do vídeo aí Tá bom? Ó jovens Aqui já é outra poda De um outro dia Só estou complementando o vídeo Beleza? Tem até umas Uma plantinha vermelha Que eu coloquei Mas ó Fiz a poda Tá vendo? Do carpete Pode ser qualquer carpete Esse no caso é a Cuba Tá vendo? Olha lá Eu fiz o caminho do lago Bem Olha lá Subindo Fiz uma moitinha aqui Que eu acho bem interessante Mas o intuito do vídeo É esse aqui Tá vendo? Eu estou fazendo uma poda Simples Ó Tá vendo? Vai subindo os pedacinhos Antigamente eu jogava fora Ou às vezes você não tem um tempo Tal Aí você faz esse sistema Que eu estou mostrando para vocês Tá vendo? Ó Tudo podinha de acerto Que você está fazendo No seu plantadinho E tal Ó Para fazer um layout bacana Aí você acaba jogando fora Tá vendo? Então eu vou pegar tudo isso aqui Eu pego tudo isso aqui E faço aquele plantio Automático Daqui um mês Quinze dias Eu vou Troco uma água Ou já vejo Retiro E faço um replantio No novo aquário Beleza? Ó Aqui eu estou com uma mão só Mas é esses pedacinhos Que antes ia para o lixo Agora eu faço aquele plantio Automático Para fazer uma Um novo layout Futuro Beleza? Ó Tá aqui O sisteminha Que eu falei para você Que é automático Bem rústico Foi apenas um teste Né? Eu ia ver se ia dar certo Falei Eu vou fazer em pouca quantidade E tal Mas ó Deixa eu ver se foca a raiz Acho que não vai dar Já deu até a raiz Eu deixei aqui Porque Isso aqui é uma coisa De garrafa de pet De refrigerante Eu fiz o corte Virei ela de ponta cabeça Eu coloquei a tampa Água Essa Essa garrafa Ela está aqui Eu acho que Há um mês Bom Como eu estou sozinho Eu vou tentar Eu vou Ó Eu vou dar uma desligada Senão Eu não tenho um outro banco Para colocar aqui Para vocês Mas Eu coloquei uma fita Tá? É Coloquei uma pedra aqui Só para ele não ficar Para lá e para cá Eu deixei só um buraquinho Aqui Está vendo? Só para entrar um pouquinho De ar Tá? Eu vou tirar aqui Eu vou estar mostrando Para vocês Ó Eu tirei a fita Deixa eu trazer mais para cá Eu coloquei a fita aqui Olha como que está Ó Tá vendo? Pegou Pegou Tudo Tudo enraizado Nenhuma Nenhuma falha Nenhuma perca Eu tinha deixado Só espalhei aqui Ó Tá vendo? Tudo com raizinha Olha lá Não sei se vai dar para Tudo enraizando Isso aqui é substrato É Você pode estar colocando Em Terra Terra De frutas Frutíferas Terra de flores E floríferas Terra vegetal Terra normal Só que Vai crescer Só que depois Você tem que tirar Tem que limpar Para colocar dentro do aquário Eu já coloquei direto No substrato fértil Pode ser emibreda Qualquer outro que for Porque o que acontece Como ela enraizou Eu só venho aqui Tiro Coloco dentro do aquário Já prontinha Sem Sem nenhum problema Não preciso lavar Nem nada Eu vou colocar junto Com outro substrato Que já está lá Beleza? Ó Mas ó Como que eu fiz Deixa eu tirar aqui também Peraí Eu tirei aqui as fitas Foi mais ou menos Foi meio grosseiro aqui Para ver se dava certo Agora Vocês podem fazer Da mesma maneira Tá? Vocês pegam uma vasilha maior Tal Pode fazer nesse procedimento Aqui ó Ó Para vocês entenderem Aqui o negócio Ó Tá vendo? É um fundo De garrafa pet Ó Pegou bem Ó Não é? Tudo enraizado Tudo bonito É só pôr no aquário Fazer o plantado Ó Tá vendo? Os furos Aqui ó Deixa eu colocar aqui Ó Dá para ver os furos Aqui ó Furos Furos Eu fiz vários furinhos Aqui ó Vários furinhos Por debaixo do substrato Você pode fazer Embaixo aqui também Aí você vem Com aquela tela De mosquiteiro Você fez os furos Coloca a tela De mosquiteiro Aí você vem Joga o substrato Em cima da tela De mosquiteiro Pronto O substrato Não vai cair Para dentro Por causa da tela Então você pode fazer Um buraquinho Até maior Tá? Eu vim Coloquei a água Tá aqui ó Essa água aqui Já está um mês Ah vai dar lava Não sei aonde Eu só deixei Uma brechinha Aqui ó Deixei uma brechinha Para quando você põe o copo Não tem como a larva Entrar O mosquito Entrar Mas eu fiz isso Mas é para Ter a troca gasosa Mas pelo que eu vi Não tem necessidade Beleza? Você fez os furinhos Colocou aqui dentro Ó É a mesma água Bate o sol A água Ó lá Tem outros Até cresceram maior Aqui ó Ó o tamanho Que está esse aqui Não foi nada plantado Do jeito que eu mostrei Para vocês lá Que eu podei A planta Não fica aqueles pedacinhos Um monte de pedacinhos Eu só acatei os pedacinhos E fiz assim ó Só fiz isso Dei uma ajeitadinha Pus o filme branco O plástico Eu passei a fita E ficou ali Sol O dia inteiro Toda vez que eu venho A tarde O plástico em cima Que nem vocês viram Aí fica todo molhado A água sobe Evapora Bate Né Ela Ou ela vem por fora Ou ela já vem pelo substrato Mas como o substrato Está molhado Ah não Aqui Aqui está fechado Ela entra Só se tiver alguma frestinha Por dentro aqui Mas a água Pelo normal aqui Que eu percebi A água Entra pelos furinhos Sobe por cima Bate E já cai Em forma de gotículas Então Ele vai estar sempre assim ó Automaticamente Você não precisa pôr água Eu coloquei essa água aqui Faz um mês Está a mesma água Quase que Baixou Meu Milímetros Que foi baixo Só por causa Da troca gasosa Se você não deixar nada Eu acho que A água nem vai abaixar Porque ela passa por aqui A planta pega Transforma ela Usa ela Toda a parte de fotossíntese Bate lá embaixo No plástico E a noite já cai de novo Em forma de gotícula Fica esse processo O dia inteiro Um mês Olha lá Por isso que eu coloquei Como forma automática Você coloca lá O que você Podou E daqui um mês Está tudo enraizado É só você tirar E fazer o plantio No aquário Beleza? Está aqui ó Fazer assim ó Estou fazendo um outro aqui ó Ao contrário Em vez do bico Ficar assim E o negócio Vim dentro Ao contrário Está vendo Eu fiz os buraquinhos Ou você pode abrir a tampa E aqui dentro Aqui dentro Você pode colocar Uma tela de mosquiteiro Que daí o substrato O substrato fértil Ou a terra Que você for usar Não vai cair Você colocou Uma tela de mosquiteiro Beleza? Aí a hora que você Coloca dentro ó Ó Os buracos Ficam por dentro Está vendo? Aí aqui vai o substrato Né? Aqui ó Vou pegar o substrato Aqui E eu tenho um pouquinho Ali que eu vou Fazer mais um aqui Ó No caso aqui Eu deixei a tampa Mas eu posso tirar E pôr uma tela de mosquiteiro Aí você vem colocando O substrato Beleza? Ó Acho que isso aqui Tá bom Ó Aí eu vou pegar A graminha aqui Ó Que eu fiz a poda Deixa eu ver aqui Ó Tá vendo? É a poda lá Você só vem E coloca assim Ó Tá vendo? O substrato Tá úmido E só faz isso aqui Ó Tá vendo? Aí eu vou encher De água embaixo Só um pouquinho De substrato Não precisa gastar muito Tá vendo? Poderia até ter colocado Um pouco menos Os buraquinhos Já fazia uns Acho que uns 30 dias Se você fizer isso Você deixa no automático Aí umas duas semanas Na terceira semana Você vai Você vai Tira água Coloca uma água nova E Abra o saquinho Abra o plástico Abra o plástico Deixa entrar um ar Muita gente Muita gente Muita gente já deve saber Mas tem muita gente Que também não sabe E tem muita gente nova Entrando no canal Aí a gente É bom Tá sempre Relembrando E passando Mas é uma coisa Da parte de cima Da parte de cima Da parte de cima Da parte de cima Da garrafa Você já chega E dá Mas aqui a própria água Faz o esquema automático Beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que ajude Muitas pessoas Eu acho que é um sisteminha legal Pra quem não tem muito tempo Vai bem Eu tô fazendo essa Tô fazendo mais duas Depois eu mostro pra vocês Uma atualização Vou fazer um bola Um pouquinho diferente Flutuante Um negócio bem Bem bacana Bem diferente Que não tem na internet Aí eu vou usar As plantas As cubas Que eu tô Fazendo nesse esqueminha Eu vou fazer lá Aí já faz uma atualização De como tá o andamento Do que saiu das podas O que se transformou Em um aquário Bola flutuante Um outro esquema aí Que não tem Na internet Beleza? Acho que é isso aí Dúvidas críticas Poste embaixo Eu vou estar respondendo E Não esquece Positivo Like Compartilhando Isso aí O YouTube Vê que você Tá interagindo Com o canal Comigo Com a gente Com a equipe E vai Pra outras pessoas Aí outras pessoas Já vem pra família Jovens do Bonsai E a gente vai estar sempre Crescendo Dessa maneira Que você retribui Aí O carinho Que também A gente passa Pra vocês Beleza? E pra quem já faz Muito obrigado De coração E você que vai começar A fazer agora De coração Dá aquela força lá Beleza, jovens? Obrigado por ter ficado Com a gente Começo, meio E fim E muito obrigado Por você Nos acompanhar Até hoje E que continue assim Muito obrigado De coração Valeu, jovens! Tchau 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 Tchau